Vamos lá, vamos para mais um vídeo, Dr. Flávio Responde. Eu quero te agradecer, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua atenção aqui no meu canal. Seguinte, recebi aqui algumas perguntas e esse é o quadro, você já sabe onde eu me aprofundo nas questões, nas dúvidas que vocês têm. Então, sem demora, sem demora, vamos lá. Primeira pergunta, tá? Vou responder duas questões hoje sobre mama. Então, olha só, primeira delas. Dr. Flávio, os seios podem voltar a crescer depois de uma mastopexia sem prótese? Olha só que interessante, tá? E eu quero assim até ampliar um pouquinho a resposta dessa pergunta, porque ela pode ser tanto sem prótese como com prótese a resposta para essa pergunta, tá joia? Tanto em uma cirurgia com prótese como em uma sem prótese, o que eu vou responder agora serve, tá joia? Então é o seguinte, uma vez que a paciente, que é mulher, atingiu a idade adulta, ok? A glândula tende a não crescer mais de modo natural, tá joia? Então vamos lá. O paciente fez uma cirurgia, no caso aqui, como foi a pergunta de mastopexia. O que que pode acontecer? A mama é composta por tecido glandular e por tecido gorduroso, ok? O que que poderia interferir nesses tecidos que fariam esses tecidos crescerem? Glândula, via de regra, não cresceria mais, exceto se ela receber algum estímulo, tá joia? Então, por exemplo, o paciente fez essa cirurgia e engravidou. Então vai ter aí um estímulo hormonal. Esses estímulos hormonais podem levar a um crescimento? Pode. Então a gestação, lactação, são situações que podem levar a alteração do tamanho na glândula, tá joia? Outra coisa, falei da presença de gordura. Então, oscilação de peso, variação de peso, pode interferir? Pode interferir. Situações fora disso, mas que alteram os hormônios. Então, algum problema de saúde que altere os hormônios que influenciam na glândula mamária. Pode levar a um crescimento dessa mama depois de uma cirurgia de mastopexia? Pode, tá joia? Então, são situações do dia a dia que levam a um aumento de uma mama que foi operada. Outra coisa, a idade, de um modo indireto, também altera essa questão dos hormônios. E a próprio avançar da idade também pode levar, então, fora dessa situação hormonal, levar a uma alteração do tamanho de uma mama depois de uma mastopexia, tá? Porém, preste atenção, os efeitos de uma mastopexia, seja com implante, seja sem implante, eles tendem a ser duradouros, tá joia? O que o paciente tem que ter é uma disciplina em relação ao peso, em relação ao controle do dia a dia, a um estilo de vida que propicie uma manutenção dos resultados. E quando a gente fala de resultado duradouros, a gente tá falando aí de anos, ok? De anos. Ainda mais, agora eu quero puxar um gancho para a atualidade. Ainda mais para o jeito que fazemos as mastopexias atualmente. Principalmente as mastopexias com implante, quando nós fazemos implante dual plane. Mais pra frente eu faço vídeo sobre isso, tá explicando direitinho essa questão. Dual plane com alça muscular, com sutiã interna e uma redução ampla do tecido mamário. Fica algo espetacular, tá? São coisas que já existiam, mas que fomos associando e tornando a mastopexia com implante algo sensacional na atualidade. É lógico que isso daí vai depender de cada tipo de paciente, onde aqui no planejamento, durante a consulta e exame físico, nós conseguimos delimitar direitinho o volume de prótese, o quanto nós vamos reduzir de glândula, tá? Porque aí nós reduzimos bastante, geralmente bastante a mama e serve tanto para paciente que tem já uma mama um pouco maior como aquelas que perderam muito volume, tem aquela mama bem murcha, tá? Então é uma indicação formidável essas mastopexias com implante na maneira que nós temos feito atualmente, tá joia? Então foi aqui a primeira questão, deixa eu ver qual que era a segunda questão que eu recebi. Dr. Flávio, parabéns pelo seu trabalho frente ao YouTube, muito obrigado. Realmente o canal é sensacional, né? Me deixa aqui nos comentários, inclusive se você ainda não se inscreveu no canal, já clica ali, se inscreva e deixa o comentário e também faz o seguinte, quando acabar o vídeo, compartilhe esses vídeos para os grupos que você participa, enfim, tá? Espalhe esse conteúdo para o maior número de pessoas que você conhece. Então vamos lá, por gentileza, gostaria de saber quanto tempo após uma mamoplastia redutora é seguro a paciente engravidar? Eu até coloco aqui, né? Seis meses, um ano, quanto tempo, doutor? Então vamos lá, questão de segurança, tá? Geralmente o período mínimo após uma cirurgia, onde os tecidos já se acomodaram no sentido de poder sofrer uma influência de crescimento, uma influência de alguma coisa, esse período mínimo, essa alguma coisa seria no caso aqui a gravidez, certo? Seria a gestação, porque o organismo da mulher vai passar por uma mudança durante a gravidez. Geralmente é um período realmente de pelo menos seis meses, tá? Pelo menos seis meses. Agora, em questão de segurança, a gente pode falar aqui de segurança sob vários pontos, né? De segurança de ter algum risco, algum dano à saúde, não teria problema nenhum engravidar mesmo que fosse dois, três meses depois, tá joia? Em termos de um dano maior à saúde, alguma complicação grave, alguma coisa nesse sentido, não vai acontecer, tá bom? Agora, lógico, é bom que a pessoa se programe bem para fazer uma cirurgia plástica que coloque nessa programação a decisão de uma gravidez. Lógico, pode acontecer de um modo não programado essa gravidez. Então, acontecendo pelo menos seis meses após a cirurgia estar aí liberada para engravidar. Eu já tive pacientes que operaram e no mês seguinte engravidaram, tá? Todas elas levaram aí a gravidez de modo tranquilo, tiveram seus filhos, amamentaram, enfim. Ok? Agora, se a gente for mais rigoroso, mais rigoroso, quando que seria o melhor momento se for planejado? Pelo menos um ano, tá? Pelo menos um ano. Depois, ó, tenho uma mama grande e quero, doutor, fazer uma homoplastia redutora, porém quero ter filho ainda. Só que assim, eu quero reduzir, porque minha mama já é grande. E aí, se eu engravidar, ela vai crescer mais ainda. Então, eu quero diminuir, fazer a cirurgia e depois daqui um ano, um ano e pouquinho engravidar. Então, ok. Então, seria esse período pelo menos um ano para engravidar. E aí, já fica até trazendo contexto aqui. Lá na frente, poderia ser feita uma nova homoplastia redutora, uma nova mastopexia, tendo já feito uma agora, engravidar um ano depois e aí, seis meses depois do parto, um tempo depois do parto, fazer uma nova mastopexia? Sim. Uma nova homoplastia redutora? Sim, é possível, tá? De modo geral. E é lógico, nós precisamos avaliar sempre, caso a caso, tá? Então, olha, do ponto de vista aí de, até aprofundei um pouquinho mais a primeira questão, porque ela cabia mais coisas para isso, e essa segunda, já falei de um modo mais incisivo, mais direto, tá joia? Mas mesmo assim, aprofundei falando algumas coisas ao redor de uma paciente que poderia ter acontecido essa situação de ter que operar de novo, tá? Depois de uma mamoplastia redutora, como foi a pergunta aqui, tá joia? Então, esse é o quadro Dr. Flávio Responde, espero que eu tenha ajudado, e se eu não ajudei, deixe aqui no comentário, deixe dúvidas aqui, porque eu vou priorizar as perguntas deixadas nos comentários desses vídeos para fazer novos quadros Dr. Flávio Responde, tá joia? Então, vamos lá, te vejo no próximo vídeo, não se esqueça, sonhe, planeje e faça. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho